O MC Pose do Rodo ficou feliz com a vitória do Flamengo. Reagiu desta maneira, ó. Cadê? Me mandaram a história dele comemorando. Eita, porra. Eita, porra. Cadê? Caralho, que porra é essa, meu irmão? Caralho, epá. Que isso, irmão? Caralho, isso é o monstro. Isso é o monstro. Caralho, que porra é essa? Caralho, joga a luba, goleirão. Caralho, que porra é essa, irmão? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. É outro hat trick. É o hat trick do monstro. É o hat trick. Caralho, eu não acredito. Caralho, tu é o monstro. Caralho, hat trick, miato. Caralho, caralho. Esse cara é o monstro, irmão. Oh, 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 o que é esse? É, caralho. Tudo normal por aqui, porra. Cara, ele falando com a televisão me pega um pouquinho. É, 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 caralho. Vambora. Tudo normal por aqui. 5K1, vambora. É inacreditável, porra. Eu não acredito nisso. Tá com saudade. 1 milhão, mané. Tá maluco. Estourado, tá? 1 milhão de views é pica, tá? Bom, Medina tá na água, hein? Vambora. E aí